Olá amigos, gostaria de convidá-los para a conferência de software da Abyss no dia 18 de setembro, onde eu vou abordar o assunto da inovação disruptiva e o que ela apresenta como ameaça e oportunidade para todas as empresas. Do ponto de vista da ameaça, nós conhecemos já, são mais populares os casos de hardware e de serviços. A Kodak, que patenteou pela primeira vez a câmera digital, não conseguiu utilizar essa oportunidade e acabou quebrando no mercado. A Nokia, que era a maior fabricante de celulares do mundo, que não viu a aproximação dos seus concorrentes, que inclusive vieram de outro setor, não exatamente do setor de celulares. No setor de serviços, nós estamos vendo o impacto que a Uber tem sobre o serviço de táxi e que o Airbnb está causando nos hotéis, nos serviços de hotéis em todas as cidades, as maiores cidades do mundo. E esse movimento vai chegar no setor de software, imagino que nenhum de nós tem dúvida disso. Quer dizer, uma correção no modelo de negócio, na forma de vender e distribuir os seus produtos, o impacto da nuvem, do software como serviços. Nós estamos mudando completamente todos os setores e isso vai acontecer no setor de software. E qual é a oportunidade, que é o que nos interessa mais? É aquilo que se chama hoje de transformação dupla. É a empresa focar todos os seus recursos naquilo que ela faz de melhor, usando tudo o que existe de moderno nesse seu negócio, que talvez não esteja ainda utilizando todas as inovações que estão disponíveis no mercado. Então essa é a primeira transformação. A segunda transformação é entrar num novo negócio, ou num novo produto, ou num novo serviço, utilizando esse potencial de mercado que a empresa já tem. E eu vou trazer diversos casos de empresas que fizeram isso com sucesso no mercado, para que a gente possa debater e ver qual é a oportunidade que isso representa, na realidade, para a sua empresa, o seu produto, o seu serviço no mercado. Então eu espero vê-los no WTC no dia 18 de setembro. Até lá!